Você é meu caminho Meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga, paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem Você é meu caminho, meu vinho Meu vício, desde o início estava você Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga, paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal 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 Meu zen, meu bem, meu mal